Olá, está no ar o programa em destaque, em edição especial de podcast e nós estamos com uma convidada, gente, que é minha amiga há muitos anos e a gente vê a história uma da outra e é uma história de uma pessoa que realmente eu admiro, não só na frente, mas os bastidores de tudo aquilo que ela faz, porque, gente, além de ser uma grande empresária de sucesso, ela tem um trabalho incrível, eu vou apresentar para vocês minha convidada, a Ana Maria Passani Ferreira Miranda, graduada na área da saúde, sócia proprietária do Hospital Amparo, juntamente com seu esposo Wagner, atua como profissional da UTI no Hospital Amparo, proprietária também de quatro fazendas, né, e administra tudo isso na criação de tabuã, né, lore pintado e preto e vários outros tipos, cultivo de flores de módulo e eucaliptos, coordenadora acadêmica da Goiás Genética de Associação Goiana de Criadores de Zebu e fundadora do Grupo Tabapuã de Goiás. Acertei? Acertou. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada, obrigada pelo convite, obrigada a vocês pelo carinho de sempre, é uma amizade antiga, é uma amizade cheia de coisas boas, cheia de acolhimento, então, a minha gratidão por estar. É uma amizade de almoço, almoços, né? Almoço, exatamente. Olha só, Ana, vocês têm um trabalho lindíssimo no Hospital de Câncer, né, do Francisco Camargo. Sim. Explica pra gente como que nasceu esse projeto, né, você, aí essa empresária, bem-sucedida, não tem tempo. É verdade. E ainda resolveu ajudar muitas famílias. Na verdade, nós temos, tudo que nós fazemos na minha casa, nós fazemos em família, nós somos um grupo familiar, né, marido, filhos, familiar, tudo que a gente faz é familiar. E a gente, o Wagner opera muito câncer há trinta e tantos anos, e sempre teve esse gargalo dos atendimentos de câncer, da oncologia, no serviço público. Eu sempre digo que se tivesse um hospital de câncer em cada município, né, de Goiás, não, do Brasil inteiro, ainda seria pouco. Porque a doença que mais vai matar vai ser o câncer, continua sendo câncer, né? Então, com essa história, nós ajudávamos Barretos. Há muitos anos, a gente fazia uma doação de primeiro semestre, todas no segundo semestre, e no meio do ano, quando a gente levava o gado pra Uberaba, sempre tinha uma mobilização e saía um leilão maravilhoso. E aí, com isso... Por isso que nasceu tudo isso, né? Exatamente. Essa mistura do Nelore com o hospital. É. E aí, o que a gente entendeu? A gente entendeu que a gente precisava construir um hospital em Goiás. E aí, a gente foi pra Inhumas. Por que Inhumas? Todo mundo pergunta. Por quê? Mas é que do lado, Inhumas? É. Assim, foi bem, quase que estratégico. Eu falo que Deus foi conduzindo todos os passos. Com certeza. Né? Poderia ter sido Aparecida, poderia ter sido Goiânia. Alguns entraves apareceram. Por exemplo, nós precisávamos de uma área onde nós pudéssemos ter mil estacionamentos, mil vagas de estacionamento. Aí, a gente já começou a fazer uma seleção. Já foi peneirando ali. Pelas necessidades da construção física. E aí, a gente... Nós marcamos um dia na prefeitura. E quando nós chegamos, o prefeito falou, não, nós temos o local. Por isso que ele estava esperando. Por isso que a gente acredita que Deus foi desenhando esses passos. Isso foi em 2015. De lá pra cá, nós trabalhamos muitas coisas. As coisas burocráticas, toda papelada, utilidade pública, federal, municipal e estadual. E fez o projeto. E nós estamos atendendo há dois anos e meio. Olha! Uma pequena parte, né? Porque são 67 mil metros de obras. São 720 leitos de internação, 80 leitos de UTI e toda a parte da complexidade que é o paciente oncológico. Que jeito que a gente constrói? Como é que esse dinheiro entra? Com doações e com leilões. Somente com doações e leilões? Então, assim, a pessoa que doa uma dúzia de ovo, aquele que doa uma galinha, um bezerro. É dessa maneira que o hospital está, da maneira que está. Hoje nós atendemos, fazemos atendimentos ambulatoriais, consultas, mamografia, ultrassonografia, eletrocardio. Todos os exames de laboratório. E isso nós estamos funcionando há dois anos e quatro meses. E agora inauguramos já o que nós denominamos de terceira etapa, que são os exames, pequenas cirurgias de centro cirúrgico, endoscopia, colonoscopia, broncoscopia. E assim, com aparelhos de última geração. Tanto que esses aparelhos da endoscopia da colônia da Broco foi doado pelo Rótaro Internacional. Olha! Claro! Ah, vocês não vão atender SUS? Nós vamos atender SUS. Então, existe uma parte burocrática, ainda que nós estamos trabalhando. É todo um sistema no Brasil. É, para que a gente possa atender esses SUS. Hoje, até o dia de hoje, nós atendemos pacientes gratuitamente. Com gratuidade. Tem um telefone, as pessoas ligam, agendam, mas todo mundo vai sendo acolhido com a melhor maneira possível. E como que faz para participar dessa ajuda, dessa rede de apoio para o hospital? Sim, isso é uma coisa que a gente super precisa. Então, nós fazemos bazares. Nos municípios, nós fazemos leilões. Quase todos os municípios de Goiás, nós fazemos os leilões. Já saímos fora do estado de Goiás, Mato Grosso. Agora, vamos começar com o Pará, fazendo os leilões, para que a renda seja revertida para o hospital. Nós temos o Instagram, Hcâncer Francisco Camargo. Nós temos o bazar, Brazar Gratidão, underline HCG. Então, lá está tudo explicadinho. Temos o site, que maneira que pode ser feita as doações. Qualquer coisa a gente aceita. Porque nós fazemos um bazar presencial. Um no primeiro semestre e outro no segundo semestre. A gente vende tudo que a gente ganha. E o nosso bazar é super lindo, super cheiroso, super arrumado. Então, assim, é um trabalho de voluntariado. De amor. De voluntariado. E as pessoas que estão assistindo e querem ir no hospital, ou conhecer, ou precisar do hospital? Sim. Bom, conhecer estão todos super convidados. Ele fica às margens da GO 070, quilômetro 47, no município de Umas. É à beira da rodovia. Em Umas, é cidade de Goiás. Para quem vai para Goiás Velho, fica à esquerda. Sempre tem gente lá. Porque como já tem atendimento, sempre o engenheiro está lá. Sempre o assistente social está lá. Porque tem obra, né? Nós temos. As obras continuam. Não para. Não. As obras, graças a Deus, nem na Covid nós não paramos as obras. Amém. Elas continuaram. Amém. Elas continuaram. E a gente vê o coração generoso das pessoas. Sim. De poder estar ajudando. E tantos empresários, os fazendeiros também, que queiram estar ajudando nesse processo. É possível através do site? Sim. Vamos deixar o site na tela? Vamos deixar www.hcancerfranciscocamargo.com.br. Então, é claro, nós já temos muita ajuda, alguns empresários, algumas donas de casa, algum lojista. Então, gente, participe conosco. A obra é maravilhosa. Todas as pessoas que visitam o hospital saem de lá falando, eu não imaginava que era isso tudo. É muito mais do que a gente consegue verbalizar, sabe? E saber que isso tudo está à disposição da população, né? Porque nesse momento é um momento tão frágil, né? O ser humano se sente frágil. Frágil. E aí, saber que ele é acolhido. É acolhido. Nós trabalhamos com muita excelência. Nós trabalhamos com muita competência de todos os profissionais. Os médicos que atendem lá no Francisco Camargo são todos de muita qualidade técnica. A gente prima pela qualidade técnica e pelo acolhimento. Não, e Francisco Camargo, sabe que ele foi meu padrinho de casamento? Mesmo? Mesmo! Ele foi meu padrinho juntamente com a esposa, né? Os pais do Zezé de Camargo, né? Luciano, eles foram o nosso padrinho de casamento. Tem 25 anos. O Zezé é o nosso embaixador, né? É uma pessoa que eu falo que também foi, assim, caminhando na escolha de Deus, que é uma pessoa que representa muito o hospital, né? É de Goiás. Por que nós colocamos o nome do pai dele? O pai dele era paciente do Wagner Miranda, que também teve câncer, né? E era uma pessoa como nós. Exatamente. Era uma pessoa como nós. Simples, batalhadora. Que lutou muito por uma família enorme, né? De muitos filhos. E que jamais desistiu da família e jamais desistiu de ter fé. E eu achei muito bonito, porque vocês colocaram toda essa tecnologia de última geração, que a gente estava falando aqui agora, à disposição. Sim. À disposição de pessoas, né? Sim. Isso é muito lindo, Ana. Eu falo que a gente ajuda pessoas, que a gente, quando a gente faz pelo outro, a gente acha que a gente está fazendo pelo outro, mas o quanto a gente recebe, né? Só nós sabemos, né? Isso é um acolhimento individualizado, né? Mas é maravilhoso poder ajudar o outro. Com certeza. A gente não sabe quem é, a gente não sabe de onde que vem, a gente não sabe que jeito que é, mas esse acolhimento é importante pra nós também, como ser humano, né? Nós vamos agora pra um breve intervalo e já, já nós voltamos, porque eu tô querendo saber como é que você faz pra conciliar tudo isso aí. Já, já. Já, já. Nós somos da Santé Shoes, uma fábrica de sapatos com 30 anos de mercado. Estamos aqui pra te ofertar sapatos de altíssima qualidade. Nós trabalhamos com escarpãs, sandálias sociais, rasteirinhas, sapatilhas e muito mais. Nós temos grades de 12 e 6 pares. Essa mistura já é um sucesso. Arroz, cristal, feijão, cristal. Arroz, cristal, feijão, cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz, cristal, feijão, cristal. Arroz, cristal, feijão, cristal. É muito bom ter você nesse movimento. Arroz, cristal, feijão, cristal. Arroz, cristal, feijão, cristal. Arroz e feijão cristal. Pureza em forma de grão. De volta com o programa em destaque em edição especial. E o programa de hoje, gente, a gente fica com o coração tão quentinho de saber que existem pessoas do bem, como vocês, Ana, que fazem um trabalho tão lindo no Hospital de Câncer Francisco Camargo, né? Através também do agronegócio, né? Todo esse processo. Porque Goiás, gente, é o celeiro, né? Do agronegócio. Mas, Ana, você, de Ana pra Ana, como que você faz pra conciliar tudo isso, né? Qual foi o seu principal desafio nesse processo? Porque a mulher, ela já tem que sobressair, enfrentar, provar que é capaz muito mais que o homem. Fala um pouco pra gente. Então, lá no começo, quando nós começamos a conversar, eu falei pra você que tudo que nós fazíamos... Em família. Em família. Então, assim, claro, é uma família de médicos, filhos, noras, né? Então, eu e o Wagner fizemos uma opção também, e os meninos, enquanto não entravam na faculdade, nós resolvemos criar boi. A gente fala, vamos criar boi, vamos criar boi. E aí a gente resolveu fazer um criatório selecionado, né? Nós não éramos do agro. Então, nós éramos de hospital. Da área da saúde. É, da área da saúde. E aí a gente queria entrar no agronegócio. E a gente começou a pesquisar. O Wagner é muito curioso com as coisas, e gosta das coisas muito, muito, muito redondinhas. E aí a gente começou a criar animais da raça tabapuã. Depois é que nós fomos pro Nelore, pro Nelore pintado de preto e vermelho. Ah, porque, por isso que o nome é tabapuã. Tabapuã. Tem uma raça tabapuã. Depois nós começamos, aí depois nós passamos pro Nelore, junto, ficou tudo junto. Nelore pintado de preto, Nelore pintado de vermelho. Junto com isso, nós começamos a plantar floresta. E optamos, então, pelo mogno africano e pela floresta de eucalipto. Gente, eu acho que ela arruma tempo. Pois é. Até eu me pergunto, gente. E aí? E aí, isso já tem 22 anos que nós mexemos com agronegócio. E aí o Wagner ocupou alguns cargos da pecuária importantes. Ele foi do Fundepec muitos anos, Fundo de Desenvolvimento, o maior fundo privado que existe é o Fundepec. E aí eu fui ser vice-presidente da SGPA, eu fui ser presidente da pecuária de corte da FAEG, eu fui ser da AGCZ. Gente, tudo dava certo. Vocês não estão entendendo? Olha que coisa boa. Tudo ia encaixando certinho. Claro, era uma loucura, né? Sem tempo. Imagina o hospital. É, mas nessa época não existia ainda o Hospital Francisco Camargo. Então, parece que dá... Mas tem o hospital que vocês... É, tem o nosso hospital em Goiânia, que também até hoje toma muito tempo nosso, né? Mas as coisas foram caminhando assim, de maneira tão leve. Claro, sempre com muito trabalho, correria e tal. Mas foi caminhando. E aí nós chegamos aqui. Olha! E é um desafio. É. Esses dias eu tava conversando num programa onde a pessoa me perguntou, Ana, você só ocupou cargos masculinos. E como foi isso? Foi muito tranquilo. Eu... Você não sentiu em algum momento que você tinha que sobressair mais? Não. Que você tinha que saber mais porque era exigido de você? Interessante... Porque ela é muito inteligente, gente. Já fora... Ela é fora da curva. Não, eu não achei isso. Eu acho que é porque eu tinha um foco. Foco, disciplina, né? Naquilo que eu tava fazendo. E quando eu apurava, eu corria pro Wagner e falava, como é que eu faço isso? Ele me acudia, né? Ele me acudia. Então, assim, eu não achei. E, por exemplo, na pecuária, eu fui responsável, quando eu fui vice-presidente da STPA, por fazer, por realizar a exposição de animais. Não da festa, mas de animais. Que já é uma grande responsabilidade. Gente, era tudo. Vinha de um tempo mais difícil, então eu tinha que colocar as coisas no trilho. Foi muito difícil. Mas eu nunca tive problema. Quando eu ligava pro criador, falava, Ana, oi, Ana, e tal. Falei, eu preciso que você traga seus animais pra exposição. Ana, eu vou levar porque é você. Olha que coisa boa. Então, assim, e os tratadores, né? Toda vida eu fiz uma ação de saúde pros tratadores, de todas as raças, toda vida. Desde que nós começamos com exposição. Então, assim, eu nunca tive problema. Eu falei nessa entrevista, eu falei, eu nunca tive problema. Ou um tratador, ou um peão, achou que por eu ser mulher, fez uma gracinha, ou foi grosseiro. Nunca. Não respeitou, talvez, a autoridade. Não, nunca. Era muito tranquilo. Era muito, sempre foi muito tranquilo. Você viu que você conseguiu desbravar um caminho que, pra muitas mulheres, é um grande desafio. Sim. E eu queria que você falasse um pouco dessa experiência pra essas mulheres que, às vezes, se param diante de alguns desafios, que acham assim, não, não é pra mim. E você não pensou nisso. Não, eu não pensei. Ah, mas você sabia fazer isso? Não. Nós não éramos do agro. Eu só tinha um amor por esse agro. Tanto que tem gente que pensa que eu sou veterinária. Não, gente, eu não sou veterinária. De tanto que eu gosto do agronegócio, de tanto que eu gosto de animais, né? Mas, assim, eu vejo outras amigas que falam, Ana, eu tô gestando a fazenda, e eu tenho dificuldades com essa coisa da lida com o peão, com o vendedor de insumos e tal. Então, assim, eu acho que a gente precisa trilhar um caminho, um objetivo, sabe? Ter um foco, ter disciplina. Ah, mas você fala isso porque você conhece. Não, gente, eu não conheço. Eu não era desse... Você entrou num ramo totalmente desconhecido. Desconhecido. Numa terra que, até então, a área da saúde era o confortável pra você, né? Sim, eu saí da minha zona de conforto total. Porque, assim, eu não sabia de sal, eu não sabia de boi, eu não sabia de central de sêmen, nada, eu não sabia. Aí, isso é devagar. Isso foi devagar, mas sempre com muita determinação. E você sabe uma coisa que eu achei muito interessante? Porque, olha só, vocês começaram na área da saúde. Aí eu já faço, assim, um link. Vocês foram pra área do Nelore, enfim, de todas as raças, porque eu não sou especialista. De todas as raças. E aí, vocês conseguiram voltar e trazer a área da saúde de uma forma pra população. Do agro, pra... A gente fez saúde, agro e saúde. E voltou, né? E voltou. Fechou um ciclo. E um ciclo que ficou lindo, né? Porque você não pensou assim, ó, não, eu vou só ganhar dinheiro. Não, vocês são além disso. Agora eu vou ajudar a população, né? Que precisa. E aí você pegou toda essa experiência da saúde que vocês já tinham, a experiência do agro. E fechou lá, novamente, na saúde. Teve, acho que foi 2017, a Eliane e a Sheila da Casa Cor me convidaram pra fazer um espaço. Pra fazer um espaço na Casa Cor. Casa do Boi, o Léo Romano, que fez pra mim. Eu levei dois animais vivos pra Casa Cor. Foi lá na Rua 3. Até hoje as pessoas comentam dessa doidura da gente. Você imagina, levar um boi de mais de mil quilos e uma vaca de 700 quilos, viva, pra dentro da Casa Cor, 40 dias, só na minha cabeça mesmo, nem na do Wagner. E como que vocês conseguiram? Foi tudo bem. Foi tudo bem. Eu tava preocupada da hora de descer, teve que fechar a rua, ei, não sei o quê, mas foi tudo bem. Eles desceram, eles foram, o boi foi mocinho, lavrado, e a bezerra tava prena, teve um concurso pra escolher o nome, se fosse macha ou fêmea. Então, assim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tudo abençoado, protegido por Deus, assim, foi iluminando. A nossa vida foi assim. As escolhas que a gente foi fazendo sempre foi conversado com Deus antes. Claro que nós tivemos muitas dificuldades, né? Quando nosso filho adoeceu, ficou seis meses internado. Seis meses internado. Tudo isso foi muita dor. Nós passamos grande parte de alegria, mas nós também tivemos muita dor, porque às vezes falam, ah, tá falando, só foram maravilhas. Eu acho que é uma construção a vida da gente, né? Nós tivemos momentos de extrema dor, mas a gente jamais soltou na mão de Deus. Deus não, ah, não, se ele tivesse um pensamento mínimo de soltar da nossa mão, não soltava. Ana, infelizmente nosso tempo aqui é curto. Ah, que pena, Ana, queria falar tanto. Gente, a gente conversa mais nos nossos almoços. Ana, pra terminar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem pro pessoal que tá assistindo sobre essa garra, essa força que eu admiro tanto em vocês, né? Falo em vocês porque eu vejo sempre vocês juntos, né? Como família. Você sempre, você honra o seu marido, honra os seus filhos e eu acho isso muito bonito, essa comunhão, né? Vou resolver em família, vou estar em família. Isso é muito lindo, né? A gente vê nos dias de hoje. E também, pra finalizar, ajuda essa mulherada aí a ter essa força e fala mais uma vez pra quem quer ajudar o hospital. Então, eu acho que é como eu falei essa conversa, esse bate-papo todo aqui, né? Eu acho que é uma junção de família, fé, disciplina, né? Determinação. devagarzinho a gente vai construindo as coisas. Ah, eu não sei, mas eu posso aprender. Eu posso aprender. E o hospital Francisco Camargo é uma bênção pra todos, pra nós que estamos trabalhando com ele, né? Que somos um grupo de amigos que nos juntamos. Meu marido é o diretor porque tem que ter uma pessoa. Sim, lógico. Mas nós temos, assim, mãos e braços maravilhosos que compartilham desse pensamento. Tem uma união. Tem. É uma rede de amor. de apoio incrível. Onde todos parecem que têm o mesmo pensamento. Então, pra você que quer participar, pra você que quer nos ajudar, tem o Instagram Hcâncer Francisco Camargo. Vamos colocar de novo na tela. Tá bom? Pra você que fala ah, mas eu tenho só uma dúzia de ovo. gente, essa doação ela é tão importante quanto um que quer nos doar um milhão. Então, muito obrigada. Não tem desculpa. Não, não tem. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo amor de vocês sempre. Seja bem-vinda sempre. Tô sempre aqui. Seja bem-vinda sempre. Obrigada. Um beijo pra todos. E eu espero você e toda a sua família no nosso próximo encontro. Até lá. Tchau. Tchau.